Fizemos a metragem com o braço e ainda medimos com a faquinha de mesa. Vamos colocar o suporte de televisão da minha mãe. A gente procurou uma trena, não achou. Aí tava fazendo o quê? Medindo na força do braço. Será que isso vai prestar? Mas é o jeito. Se não tem outro jeito, o importante é dar certo. Então, ó, pegamos uma faquinha. Aí a medida da faquinha, a gente pensou o quê? Vai dar certo, porque com a faquinha a gente mede, fura, eu coloco outro suporte e vai dar certo. E assim fizemos. Agora imagina aí as coragens dos trabalhadores. Cada qual mais profissional. Menino, é a mamotagem. Aí sempre a minha filha foi lá e chamou a mãe pra entregar a nós. Olha, quando ela voltou, nós tínhamos um santo trabalhando. Quem disse que nós tínhamos dançando? Tínhamos nada, nós tínhamos botando aqui com a maior seriedade. Mas só deu tempo a mãe sair de novo, pra gente começar com a bagunça. O importante é o serviço ficar feito. Não importa a forma. Então, vamos furar aqui e colocar esse suporte. Porque tu acredita que a gente achou uma trena. Depois de todo o sacrifício, a gente achou uma trena. Mas a gente já tinha feito o serviço. Mas não é que ficou bom também? O importante é a força de vontade. Mas que deu uma raivazinha. A gente colocou o quê? A culpa na mãe. Porque ela que disse que não tinha trena. Aí a gente foi procurar um parafuso. Tinha trena não. Tinha duas trena. Tinha duas trena.